Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Giro na tela e notícia. Na ocasião, segundo cogitam os diligentes investigadores, o ex-presidente teria se aproximado do animal enquanto pilotava um jet ski. De acordo com uma procuradora, vídeos e fotos publicados em redes sociais mostraram o momento em que uma moto náutica de motor ligado chegou a 15 metros da baleia que estava na superfície. Pelo visto, caso se constate que a tal pessoa que conduzia a moto náutica não era o ex-presidente, o inquérito será encerrado. Uma pura perseguição. Em evento do PL Mulher, Bolsonaro se pronunciou sobre o caso e afirmou que a única baleia que ele está importunando é Flávio Dino. Veja o vídeo. Por esse momento que as mulheres se unem para de fato decidirem o futuro do Brasil. Em grande parte, a política é tomada pelos homens. Não quero culpá-los, mas a chegada de vocês para valer na política nos dão esperança de mudar o destino do nosso Brasil. Aqui a plateia tem um certo quantitativo, mas tenho certeza que a qualidade desponta e muito nesse momento. Nós temos, sem fazer uma reflexão, o que o Brasil era antes de 2018, o que foi de 19 a 22 e o que está sendo no momento. Eu duvido que não esteja alguém que esteja preocupada com o futuro de cada um de nós. E o somatório de cada um de nós é o nosso Brasil. Costumo dizer que nesses quatro anos, juntos, passamos a entender melhor o que é cada poder da República, o papel de cada pessoa, a importância de um parlamento cada vez mais interessado com o futuro do seu país, e não com o futuro pessoal de cada um, venho conversando também com parlamentares nossos, como temos alguns presentes aqui. Temos aqui o Zucco. Tem o Bibo ali, mais à direita. Temos ali o Sanderson. Temos o Xerini. O nosso querido Vitorino. O único aqui, mais velho do que eu. Mais alguém? Ajuda aí. Empresada Amália. Que esteve lá em Mato Grosso uma pessoa que ajudou muito na campanha, que é a Dona Michele. E temos mais pessoas pelo Brasil. Quando eu cheguei em 91 na Câmara, de direita, eu não lembro o nome do pessoal, então peço por favor. Quando eu cheguei em 91 na Câmara dos Deputados, era praticamente sozinho. E a esquerda já tinha avançado e muito no terreno. O que eles defendem e o que nós defendemos? Coisas simples. Nós nem precisávamos falar em defesa, porque naturalmente nós somos favoráveis a essa causa. Quem é que não defende a família aqui? Por lá de lá, qualquer juntamento de qualquer coisa é a família. Porque a família é a célula da sociedade. E qual a diferença nossa no tocante da propriedade privada? Por que nós defendemos a propriedade privada? Porque ela faz parte da base da democracia. Essa atual reforma tributária está um talhado de privada. Por isso, também por isso, desde o primeiro momento, o nosso partido assumiu uma posição que pede uma minoria ter se vendido. Que se Jesus tinha 12, um o traiu. Nós temos 99, uns 10 vão trair também. Mas a gente, lá na frente, a gente vai expurgando essas pessoas. Nós defendemos o legítimo direito à defesa. A esquerda fala, olha, a violência aumentou, dada a política aumentista do Bolsonaro. Ora, os números mostram que em 2018, 60 mil pessoas morreram de forma violenta por arma de fogo. No último ano meu, ano passado, esses números passaram para 40 mil. O feminicídio diminuiu em nosso governo também. A morte de pessoal LGBT também diminuiu em nosso governo. Tivemos progresso. O que eu costumo dizer? Quem não tem o que falar de si, critica o outro. Por isso, tem um cara aí, em vez de eu falar para, jovem, aquela pessoa que ele casou há pouco tempo, falar, eu te amo, ele fala, Bolsonaro. Que mau gosto. Nós temos o que falar, o que fizemos ao longo do mandato pelo Brasil. Não foi por uma classe ou outra. Não foi para defender minorias. As minorias foram beneficiadas no contexto daquilo que fizemos. Ou o PIX só foi para certas pessoas. O PIX foi para todo mundo. A transposição no São Francisco foi para os nordestinos. O ressurgimento de certas coisas, como por exemplo, o modal ferroviário. Foi via Tarsísio de Freitas, com a sua inteligência e a sua dedicação, foi para todo mundo. Nós transformamos estatais em empresas lucrativas. O resultado desse ano vai ser deficitário. Nós abrimos o comércio com o mundo todo. Não selecionamos, não foi nada seletivo. O mundo é apaixonado por nós. Ou está começando a deixar essa paixão para trás. Porque tem um partido, tem uma pessoa que defende o Hamas. Isso não é crítica. Isso é uma realidade. Como podemos relativizar o que esses caras fazem, se o que eles fazem atenta contra as questões humanitárias? Não podemos ser favoráveis a decapitar crianças, fuzilar famílias, estuprar mulheres. Não podemos ser favoráveis a isso. Não podemos repudiar isso daí. Lá atrás vejo a bandeira de Israel. Estive algumas vezes naquele país. Uma vez antes de ser presidente. E o que se tem a certeza? Que aquele país só existe por um milagre de Deus. Não existe outra explicação. Prêmio Nobel. Um quarto de prêmio Nobel está lá em Israel. É um país fantástico, que não tem uma gota de petróleo, mas é uma potência. E nós devemos nos aproximar desses países, como outros. E não de repubriquetas, que não têm qualquer compromisso com a democracia, com a Venezuela. Como o Nicarágua, que prende padres, que expulsa freiras, que prende opositores políticos. Ou a Venezuela, que torna inelegível opositores da Maduro. O Brasil está indo no mesmo caminho. A tornar o Bolsonaro inelegível. Qual a acusação? A primeira reuniu-se com embaixadores. A segunda, por ocasião, 7 setembro, botou o Luciano Hang do teu lado, no palanque. Esta é a acusação. Vamos lutar contra isso? Estamos lutando. Abrindo os olhos da população, o que acontece? E nós temos um compromisso. Nós todos aqui. Com aqueles pequeninos que estão ao nosso lado. Vamos fazer nossa parte, vamos ser resilientes. Eu corro risco no Brasil. Alguém tem dúvida disso? Onde mais um lote de pessoas foram condenadas a 17 anos de cadeia. Um crime. Quem condena essas pessoas a isso? Pessoas inocentes, que estavam com a bandeira do Brasil embaixo. A bandeira do Brasil nas costas e uma bíblia embaixo do braço, orando. Isso é democracia? É isso que nós queremos para o nosso Brasil e não podemos nos esquecer dessas pessoas. Mas o Brasil é uma grande nação, ninguém tem o que nós temos. Em especial um povo completamente miscigenado. Eu digo que aqui sim é a terra prometida. Pegue qualquer outro país que tem uma dimensão territorial maior do que a nossa, como a Rússia, por exemplo, é o dobro do Brasil. Nós temos mais coisas benéficas do que eles. É o solo agricultável, é a água potável, é clima aprazível, é riquezas minerais, belezas naturais. Mas, repito, população maravilhosa. Agora, o que está errado no nosso meio? Por que não está dando certo? Começou a dar certo, 19 para cá. Mas o que voltou a dar errado é a classe política. A maioria tem que ser do bem. Nós temos cada vez mais, estamos cada vez mais nos aproximando dessa maioria. Pode demorar um pouco mais, mas não podemos desistir. Não podemos querer resolver os problemas de uma hora para outra. Isso vai sacrifício. Vai momento de tristeza. Mas, para ter certeza, o nosso dia, o dia cidadão de bem, o dia das pessoas honestas, o dia dos patriotas, vai chegar. Agora, vocês, mulheres, são a maioria. Não devemos votar com o coração, tem que votar com a razão. Se tem gente que não nos representa lá, e é verdade, em grande parte... Continua discursando. Temos aqui uma... Aquela tem seis, essa aqui tem 106. Olha, eu não tenho problema de cataraça, não. Mas ela é muito mais bonita que todas aqui presentes. Fala, moleque. Então, eu vou dizer a vocês, apesar de eu quase ter perdido a minha vida em 2018, alguns achavam que a gente ia esmorecer. Serviu para nos fortalecer. Tenho as marcas da esquerda no meu ventre. Não tenho, não quero falar muita coisa aqui sobre isso. Não podemos esquecer o que aconteceu de 2002 para cá, que seja. O passado é importante. Eu conheci a esquerda em 1970. Ainda bem que ela chegou aqui, que tem alguém além dela, o Vitorino, não é mais velho do que eu. E o Vitorino é muito mais velho do que eu. Mas isso tudo, nós temos que olhar, tirar uma radiografia, botar no nosso cérebro, guardar na memória e lutar, pô. Nós aqui não temos qualquer simpatia com o Hezbollah, ou com o Hamas, ou com as Farc, tão ligadas ao PT aqui no Brasil. E nós só podemos ficar livre disso com a nossa união, com o nosso respeito com o próximo. Com a nossa maneira de se comportar. Temos esse exemplo. Todo dia tem uma maldade em cima de mim. A de ontem foi que eu estou perseguindo baleias. A única baleia que não gosta de mim lá na Esplanada é aquela que está no Ministério. É aquela que diz que eu queria dar um golpe em 2000 e de... Agora é o dia 8 de janeiro, mas aquela baleia some com os vídeos do seu Ministério. É a pessoa que pertence a um partido que detesta a democracia, que detesta a participação popular. Só tem discurso, de prática, não tem nada. Mas vamos lá, pessoal. Indo para o encerramento, que é a primeira dama aqui. Como eu não sou... Eu sou uma pessoa inteligente e sigo as orientações dela. Eu tenho que ir para o encerramento. O Brasil é um país fantástico. Plantamos sementes ao longo desses quatro anos. Muitas estão aí embaixo ou aqui em cima. Confiamos no futuro da nossa pátria. Sabemos onde está o erro. Onde devemos investir. Sabemos por quem e pelo que devemos lutar. E temos, falando em partido, um partido liberal que eu estou lá no momento. Espero continuar por muito tempo. Temos um slogan, uma marca que nasceu assim do nada. Nasceu de forma espontânea, que nos diferencia dos demais. Aqui, nos elegemos usando o verde e amarelo. Uma minoria está agora, nesse ano, usando o vermelho. Mas nós vamos, cada vez mais, transformando o nosso sangue verde e amarelo. Para lutarmos por um Brasil, realmente, que possa nos orgulhar todos. E a nossa marca é Deus, Pátria, Família e Liberdade. Jornalista da Globo tenta passar pano para a dama do tráfico e toma invertida ao vivo. Veja o vídeo. Nos lembramos do fato de que um narcotraficante condenado foi recebido no Brasil com pompas de estadista, no caso do Nicolás Maduro. Mas o que deixou eles mais chocados mesmo é uma pessoa condenada a 10 anos por narcotráfico no Brasil ter sido recebida pelo Ministério da Justiça. Aí, para piorar, a gente acompanha, está recido, a imprensa tentando passar pano para isso. Mas até alguns jornalistas da Rede Globo já não conseguem mais passar pano. Porque, realmente, receber a dama do tráfico e ainda pagar para que ela se deslocasse até Brasília, através do Ministério dos Direitos Humanos, do Silvio Almeida, eu acho que é esse o nome dele, o Brasil está pagando a uma mulher condenada por narcotráfico para ir em Brasília e conversar com ministros e parlamentares para que ela possa cooperar, contribuir com legislações e mudanças do nosso país. Aí, me sai essa daqui que, para mim, essa aqui foi a cereja. Uma pessoa tentando passar pano por uma das coisas mais absurdas já cometidas por um governo brasileiro. A gente faz uma pergunta, se fosse o Bolsonaro ou alguém do governo Bolsonaro recebendo alguém condenado por narcotráfico, o que você acha que estaria acontecendo? Mas olha como que fica a Globo nesse sentido. A criminalização exagerada de ativistas, favelados, porque isso é recorrente. Quando você falou assim, não tinha nenhum bandido com o capitão deputado, defina bandido. Defina bandido, aí ele vai definir. Condenado? Pois é, mas então não tem essa regra. Aí ele falou condenada. Porque condenado, você pode ser condenado recorrendo, sem mandado de prisão, e condenado com mandado e estar circulando livremente, o que seria um absurdo. Então, acho que precisa ter essa regra. Porque, por outro lado, Otávio, é importante a gente pensar que saímos de uma conjuntura de criminalização exagerada da pobreza, da favela, dos direitos humanos. Saímos, é? Era assim que era o governo passado? Sabia não. Saímos, enfim, de toda essa agenda. E hoje a gente vive uma situação de reposicionamento dessas instâncias de debates, de aproximação da sociedade civil. Da sociedade civil que ela fala, é narcotráfico, é bandido, é estuprador. É isso que eles consideram como sendo sociedade civil? Com governo, com política pública. Agora, eu concordo. Vamos pensar em todo mundo condenado, em segunda instância? Pode fazer parte disso? É uma, digamos assim, é um interlocutor ilimato, mas é que quando alcança, por exemplo, o Ministério dos Direitos Humanos, que foi o começo da fala da Isa, né? Que pagou a passagem. A gente está falando... Que pagou a passagem. Ela não quer deixar ninguém falar, porque ela já viu que ninguém concorda com ela. ... pelos estados. E os comitês estaduais indicam as pessoas. Tem essa norma de que se for uma pessoa condenada, não pode? A Flávia não é uma pessoa condenada por um crime qualquer. É uma traficante. Finalmente alguém falou a verdade. É, que foi condenada por tráfico. E o marido é chefe de facção. E o braço financeiro da facção. Ela não conseguiu convencer ninguém. Uma pessoa jornalista está lá há vários minutos, tentando convencer o povo que é normal levar uma traficante condenada. Meu Deus, o nosso Ministério da Justiça está levando traficante condenado para bater papo. Não pode conseguir. Esse é o nível que chega ao jornalismo brasileiro. Eles estão vendo que esse escândalo desgastou tanto a imagem do Flávio Dino, que eu acho que agora, depois dessa, acabou a chance dele de ir para o STF. Assim, seria muito vergonhoso tentar colocar na Suprema Corte Brasileira um cara que recebe traficante e ainda o Ministério pagando para que essa pessoa vá lá. Já outra notícia na tela. Uma pesquisa divulgada pelo Instituto Real Time Big Data nesta sexta-feira 17, mostra que 77% dos brasileiros não concordam com as declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que compararam o Estado de Israel ao grupo terrorista Hamas. O levantamento também revela que 86% da população acompanha o noticiário sobre a guerra no Oriente Médio. Do total de entrevistados, 66% acreditam que Israel está correto no conflito. 18% dizem que o Hamas está certo e 16% responderam que nenhum dos dois tem razão. De acordo com o balanço, 73% acham que o Brasil deveria classificar o Hamas como grupo terrorista, como fazem Reino Unido, Estados Unidos, Japão e União Europeia. Cerca de 15% discordam. E outra notícia na tela. Milley denuncia à justiça suposta fraude colossal para eleger massa. É isso mesmo. O candidato libertário à presidência da Argentina, Javier Milley, apresentou uma denúncia à justiça federal, na qual alega que estaria ocorrendo uma fraude colossal, para beneficiar o candidato governista, o ministro da Economia Sérgio Massa, no segundo turno, que será realizado neste domingo. Segundo informações do jornal Clarim, Karina Milley, irmã do candidato, e o advogado Santiago Viola, acusaram a Força de Segurança de Características Militares e Policiais de alterar os conteúdos das urnas e a documentação para favorecer massa. Eles afirmaram que se trata de uma fraude colossal. Segundo a denúncia, depois que as autoridades das mesas eleitorais entregaram a documentação e as urnas, a Gendar Maria, membros desta força, juntamente com os chefes regionais, alteraram os conteúdos das urnas e da documentação. Em favor do partido no poder e de Sérgio Massa, o que altera consideravelmente o resultado eleitoral. Bom, quer receber mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.